Opa, muito bom dia! Bom dia, Eveline Drummond, muito bom dia, Armindo Maia, Decinho, muito bom dia! Bom dia pra você, ouvinte especial que nos acompanha aqui pela 94.5 no seu radinho, também através das nossas lives, nas plataformas digitais. Bom, a gente tá aqui no Centro de Desenvolvimento Ambiental da CBMM. Deixa eu tirar essa máscara. Neste ambiente super bacana, super bonito, super agradável, na verdade, até da gente relaxar um pouquinho. E ao meu lado, tá essa mocinha aqui. Ele tá até mostrando as imagens pra gente. Essa mocinha bacana, bonita, que você tá vendo aqui, é a Eva. A Eva é uma anta, né? Ela foi resgatada na cidade de Pátios de Minas, salvo engano, pelo pessoal aqui do Centro de Desenvolvimento Ambiental da CBMM. E ela é a mais nova moradora aqui do CDA. Um animal super dócil, super carinhoso, inclusive, né? Como você pode perceber, realmente, tá até fechando o olhinho aqui, e o carinho que ela tá recebendo. Muito bacana, pessoal. Mas, pra falar melhor sobre a vinda da Eva pra cá, né? A gente vai conversar com o pessoal do Centro de Desenvolvimento Ambiental, com a Roberta. Roberta, como que aconteceu a vinda da Eva pra cá? Ela foi resgatada de onde? Bom dia. Bom dia. Bom, a Eva, ela foi, na verdade, resgatada e encaminhada pro Centro de Triagem de Patos de Minas. O Centro de Triagem fez todos os primeiros socorros, né? Estabilizou. E ela era muito filhotinha quando ela foi resgatada. Então, ela teve que ser amamentada na mamadeira. Ela tinha uma fratura na perna. Então, ela teve que passar por esse processo de estabelecer, né? Voltar à normalidade, vamos dizer assim. Mas, onde que ela foi encontrada? Ela foi resgatada na Monte Caçadores? O que que aconteceu? Qual que é a história da Eva? Ela foi encontrada numa plantação, bem filhotinha, e nisso a Polícia Ambiental levou ela pro Centro de Triagem. Que são os responsáveis, né? Por reabilitar os animais. E como ela era muito pequenininha, foi amamentada durante muito tempo, tinha essa fratura na perna, ela criou esse comportamento muito dócil, muito carinhosa, ficou próxima, né? Aos humanos. E foi avaliado que ela não tinha condições de retornar pra natureza. Então, o Centro de Triagem entrou em contato com a gente, perguntando a possibilidade dela morar aqui. E ela veio pra gente esse ano, se não me engano, em junho desse ano, e agora tá morando aqui com a gente. Então, ela é uma habitante fixa já aqui do Centro de Desenvolvimento Ambiental, ela não vai ser devolvida pra natureza? Sim. Por enquanto é fixa, né? Por acaso, no futuro, se existir algum projeto de reintrodução de antas, pode avaliar a possibilidade dela voltar. Mas, por ela ter esse comportamento, é muito difícil dela se adaptar. Acaba que fica perigoso até pro próprio animal, né? Porque ele já tem esse comportamento, essa adaptabilidade, essa proximidade com os seres humanos, voltar pra vida selvagem, isso aí pode gerar um certo perigo até pro próprio animal, né? Sim, sim, ela não sabe, né? Como que é ver, ela não sabe se defender, ela não sabe procurar alimento. Então, assim, é um animal que não aprendeu a viver na natureza, né? E a vida aqui, vamos dizer, que é um pouco fácil, né? Então, pra ela voltar pra natureza, ela precisaria passar por essa reabilitação, né? E qual que é o cuidado que vocês têm com ela aqui? Ou seja, como ela é tratada, a questão de alimentação, há um acompanhamento médico veterinário pra ver como é que tá a saúde da Eva também? Como é que é feito esse trabalho? Atualmente, a Eva, ela tá se alimentando duas vezes por dia, no período da manhã e no período da tarde, e tem sempre esse acompanhamento, sim, né? Todos os dias os tratadores estão junto dela, alimentando, e qualquer alteração que é encontrada, ela é atendida. Mas, normalmente, os nossos animais aqui no Criadoro não têm nenhum tipo de intervenção. Nós temos o nosso calendário sanitário, uma vez ao ano, todos os animais passam por exames pra ter um controle, e o resto do ano eles vivem a vida normal. E a Eva, ela é solteirinha? Ela tem um companheiro aqui? Como é que tá a vida conjugal da Eva? Por enquanto, ela tá solteirinha, novinha, né? Então, por enquanto, ela vai ficar sozinha. Mas existem outros animais da espécie dela também aqui no CDA, né? Sim, além da Eva, nós temos mais 10 antas, são 10 antas, duas fêmeas e oito machos, com a Eva são três fêmeas, e então, talvez no futuro ela ganhe um namorado. Por enquanto, ela fica isolada ou ela fica junto com as demais? Na verdade, ela tá sozinha no recinto, mas ela já foi incluída no plantel, mas fica sozinha no recinto. Isso pra essa fase de adaptação mesmo? Não, porque ela é nova mesmo. Então, pra não correr risco de um outro animal atacar, nem nada do tipo, ela fica sozinha. Ah, bacana. Gente, olha que maravilha. Gente, super dócil, realmente, um animal que dá vontade de ter em casa, viu? Tardelle tá até mostrando pra gente aqui. Ela adora receber um carinho debaixo do pescoço, como todo animalzinho, tá até sorrindo aqui. Então, assim, realmente, ela recebendo um tratamento especial, um carinho bastante legal do pessoal do Centro de Desenvolvimento Ambiental e acaba que cria-se esse vínculo, né? Até afetivo com o animal mesmo. Não tem como não criar, né, Roberta? Sim, a gente tem um carinho por ela e ela tem um carinho pela gente, né? E eu acho que é importante a gente mencionar que o caso da Eva é um caso diferente, né? Que ela foi resgatada ainda muito filhote. Então, normalmente, animal selvagem, animal silvestre, não tem essa proximidade. Então, a gente sempre tem que se encontrar animal silvestre, né? Se aparecer atropelado, alguma coisa do tipo, entrar em contato com a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros, que eles são responsáveis pelo resgate. Em seguida, esses animais vão para o centro de triagem, onde fazem toda a triagem, né, a reabilitação. E quando é o caso, eles são encaminhados para instituições de fauna como criadouro. Mas, via de regra, eles são devolvidos à natureza? São reintroduvidos, eles são soltos à natureza. Somente quando realmente não tem possibilidade de soltura, eles são encaminhados para cá. Que é o caso da Eva, por exemplo, que não aprendeu a sobreviver na natureza. Sim, ela é um animal muito dócil, né? Então, seria muito difícil a sobrevivência dela. Muito bacana. Obrigado, Roberta, pela participação. Deixa eu bater um papinho aqui com a Liliana Paula. Vem cá, Liliana, por gentileza. A gente já falou bastante da Eva aqui, da nossa artista aqui, que está aqui, se acabando nas frutas aqui. Isso é muito bonito, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o CDA, de modo geral. O Centro de Desenvolvimento Ambiental da CBMM. CBMM, perdão. Então, quais espécies do Cerrado que vocês têm, que vocês acolhem aqui hoje no CDA? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O CDA, que nós já estamos com quase quatro décadas, né? O foco sempre foi em animais, tanto a fauna quanto a flora, do Cerrado, em extinção. Então, nós temos aqui o lobo-guará, né? Que hoje, na data de hoje, nós já tivemos aqui, nesses anos todos, 70 nascimentos de lobo. E foi o primeiro lugar do mundo a ter a reprodução do lobo-guará em cativeiro, porque os animais silvestres, eles têm uma dificuldade de reproduzir em cativeiro, né? Nós tivemos sucesso com esse trabalho. O lobo-guará é uma espécie em extinção. O tamanduá, a gente vê muitas mortes aí nas estradas, né? Do tamanduá. E isso, isso, a gente também tem um sucesso com a reprodução do tamanduá. Nós temos as antas, emas, macacos, as aves e a parte dos cagros, né, Roberta? São as espécies. Hoje, nós temos aqui 109 animais de 17 espécies. É muita coisa. No caso da Eva, ela vai ficar aqui, né? Até mesmo pela própria história dela. Mas, via de regra, geralmente, vocês fazem esse trabalho de acolhimento e reintegram esses animais à vida natural? O objetivo do criadouro é justamente esse, até a reprodução para a reintrodução dos animais na natureza. A recuperação da fauna seria? Isso, até a recuperação da fauna. É voltar com as espécies para o meio ambiente natural, né? O objetivo é esse. É um trabalho difícil, a reintrodução, mas o objetivo é isso que a gente busca. É a reprodução deles para reintroduzir. E como é que é feito o atendimento a esses animais? Por exemplo, um animal que é encontrado ferido na natureza. Como é que ele chega aqui no CDA? Então, nós não temos autoridade para resgatar animais na natureza. Quem resgata é o corpo de bombeiro e a polícia ambiental, que é levado para o mais próximo que nós temos os cetras de patos. E os animais que nós temos que foram trazidos para cá foram devidos a não conseguirem mesmo ter condições de retornar para a natureza. E há pouco tempo foi um tamanduá que reproduziu, que veio atropelado com problemas e aí ele reproduziu. E assim, o tamanduá é bem difícil a reprodução. Então, foi um sucesso e foi um animal que foi resgatado. Ele não tinha condição de ir para a natureza. São mais de 40 anos, então, né? Como você diz, fazendo esse trabalho. 38 anos, quase 4 décadas nesse trabalho. Gente, é algo que chega de encher os olhos, realmente. A gente vê essa degradação ambiental tão grande, o pessoal da companhia fazendo esse trabalho de recuperação, tanto da fauna como da flora também. É feito um trabalho muito bacana em cima disso aí. O CDA fica por conta mais de resgatar animaizinhos, como esse aqui, ó. Como a Eva, que muitas vezes precisa da nossa ajuda e às vezes a gente acaba fechando os olhos, né? Então, realmente é importante que a gente tome conta, que a gente preserve. Isso aqui é a melhor, ou a maior herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. Vamos cuidar bem da Eva, vamos cuidar bem dos nossos animais, vamos cuidar bem da natureza do nosso Brasil. Eu fico por aqui. Pode voltar daí do estúdio.